Pois é, muito bom dia para você que está acompanhando a programação da Rádio Cidade, a nova casa da mulher artesã do Alto do Moura. Vai contar com oficinas, palestras, exposições, mostras culturais, além de um espaço especial para receber as escolas aqui da rede municipal. O presidente da Fundação de Cultura, Dicaruaru Erlon Cavalcante, afirmou que o espaço também vai ajudar a movimentar a atividade turística no Alto do Moura. Agora vai ter a Semana Santa, então aqui já vai ser espaço para muita oficina. No São João também, então tudo interligado para trazer não só para o Alto Moura esse berço sagrado, esse chão sagrado, mas para toda Caruaru um novo conceito de arte. A secretária de Políticas para Mulheres de Caruaru, Luana Marabuco, destacou que a nova casa da mulher artesã vai ajudar a fomentar a arte em barro produzida pelas mulheres aqui no espaço. É uma valorização das mulheres na cultura, as mulheres do Alto do Moura, essas grandes mestras que por muitas vezes são invisibilizadas. Então essa casa é uma forma também de trazer à luz essa arte, essa cultura, essa casa que vai ser utilizada para exposições, para exposições das peças de barro também, e também para ter oficinas, a reestruturação é valorizando essas mulheres. Elas vão ser as oficineiras, tanto para as crianças das escolas municipais, como aberta ao público. A casa vai entrar aí no roteiro turístico de Caruaru. A artesã Nissinha Otilha destacou a importância do novo espaço para as artesãs do Alto do Moura. É de uma grande importância, porque é uma coisa a mais para as mulheres, para dar apoio, mulheres apoiando mulheres. Então aqui a Casa da Mulher Artesã, ela vai ser como um ponto de cultura e um centro de aprendizagem para nós darmos oficina e para nós termos também curso. Através da Fundação de Cultura, a Secretaria da Mulher, que graças a Deus também é uma mulher, Luana Marabuco, então vai ser fomentado muitas coisas aqui e sempre é bom. É um ponto muito importante aqui para o Alto do Moura. A também artesã Maria Margarida reforçou que o novo espaço vai ajudar a promover ainda mais a cultura do barro em Caruaru. Vamos ter como dar oficina e repassar a nossa arte para todas as crianças que venham para cá tomar as oficinas e assim o acolhimento a todas as mulheres do Alto Moura e que outras também que queiram participar do aprendizado da arte. É o repassar da arte para ela não morrer, é a gente repassar ela para todos que venham e se interessem pela arte nossa do barro. Reforçando que a Casa da Mulher Artesã do Alto do Moura fica localizada na Avenida Almerindo Lins da Veiga Pessoa. Patriota Júnior, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. E aí E aí E aí E aí E aí E aí